É isso aí rapaziada, salve salve! Pra quem não me conhece, meu nome é Cristian e sejam bem vindos a mais um vídeo. Rapaziada, isso aqui ó, pra quem não sabe o que é, se chama rente plene. É, rente plene. É uma pranchinha de mão que eu pedi pra fabricar pra pegar onda de peito. Pra quem não sabe o rente plene, ó, ó como é que ela fica, ó. Ó, tá vendo? Aqui é o lugar da GoPro. Esse equipamento, ele não é muito, não é muito utilizado no Brasil por banhistas, surfistas, praticantes de esportes. Foca aqui, foca aqui. Então, eu decidi tá trazendo pro canal esse tipo de conteúdo sobre essa pranchinha. Já tem tempo que eu pedi pra fazer ela, na verdade, né? Tem bastante tempo, vai fazer um mês que ela tá fabricando. Foca em mim, foca. Então, mês que ela tá em fabricação, entendeu? Aí, o Shaper fez pra mim ela. O modelo dela, o shape dela é australiano, entendeu? Totalmente australiano. O outline dela. Cara, é muito, muito, muito bonitinho. Pra encher, você põe a mão aqui, ó. Se chama rente plene, rente surf. Eu tô deixando aqui, ó, embaixo aqui o meu Instagram. Vocês acessam lá, vocês vão ver. Não tem muita coisa ainda, porque é recente. Eu vou fazer no primeiro vídeo dela. Agora, eu tô apresentando pra vocês aqui, ó. E vou soltar pra vocês também, aí um pouquinho, vai tá rodando aqui em cima. Fui surfar, fui surfar ontem. Foi ontem, se não me engano. Eu fui surfar com ela. Eu coloquei a GoPro aqui, ó. A caixinha da GoPro, mas o mar tava muito pequeno. Muito pequeno. Então, eu não consegui desenvolver... Daqui a pouco eu falo. Eu não consegui desenvolver muito. Mas eu consegui pegar uma ondinha, deu pra ver que a performance dela é bem rápida. Peguei um tubinho. Um tubinho. Mas eu peguei um tubinho. E, entendeu? E, ó, tem o lashzinho que você coloca no braço. Muito da hora, muito, muito da hora. Ó. Você põe o braço aqui, pá. Pessoal, eu tô gravando dentro de casa porque tá muito vento lá fora, entendeu? Então, às vezes, eu gosto de gravar em casa também. E, surfando, eu gravo na GoPro. Põe a GoPro aqui dentro e gravo na GoPro. Aí, eu apresentando o equipamento assim dentro de casa, eu acho mais interessante. Posso fazer na praia a qualquer hora dessa, mas... Dentro de casa é melhor. Ó. Muito legal, muito, muito bonitinha. Quando o pessoal olha assim na rua e se acordando, menino, o que você vai fazer com isso? Eu vou surfar de peito, cara. Eu vou surfar de peito, tá ligado? Pegar uns tubos, brincar, entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Vai ficando aí com os vídeos que tá passando aqui do lado. Vou dividir essa tela em dois. Ela tá dividida. Vai tá eu passando. E o surf aqui. Eu falei diferente essa edição. E mostrando um pouquinho do handplay. Se gostar, deixa o like aí. Se inscreve no canal, só força. Ó. E eu quero descer a onda. Eu quero pegar a onda com ela mesmo. Eu sei que isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu tenho que testar as forças disso aqui. Vou tá trazendo pra vocês isso aqui. Como fazer isso aqui. Essa performance aqui. Como parafusar, entendeu? Mas ainda falta mais coisa. Vou reformar ela, ó. Aqui é igual de prancha mesmo, ó. Igual de prancha. Igual de prancha. Material de prancha. É feito de fibra. Tudo laminado, bonitinho. Beleza? Então tamo junto. Forte abraço. Primeiro vídeo. Esse é o primeiro vídeo do handplay. Então, ó. Esse é o primeiro vídeo. Depois eu vou colocar a GoPro aqui. Vou tá fazendo uns na praia mais... Quando tiver umas zonas maiores. Eu quero tá pegando mesmo. Eu quero tá surfando. Pegando aqui, sim. Vamos lá. Descer um casca-gosta. Pra ver como é que vai segurar mesmo o banquete mesmo. Porque eu peguei faz um ninho fulleragem. O negócio nesse nome. Eu quero ver se eu segurar o banquete mesmo. Quando o negócio for... Regaçando. Quando o caldo for sinistro mesmo. Eu quero que vai ficar na frente. Esse bariopor vai tudo por água abaixo. Vai ficar doido. Nem é gopro aqui. Cadê? Não tem a negocinha, ó. Atrás. Eu tenho que botar a boinha, sim. Tem que botar a boinha aqui, ó. Botar a boinha pra poder a bichinha não cair, né? Não, se cair já era. Então é isso, rapaziada. Força. Vai acompanhando o canal aí, ó. Tamo junto, ó. Da hora, né, mano? Porra. Curti demais. Eu quero pegar onda grande. Eu quero descer a parede, mano. Descer a parede. Eu surfo de quilo e de bodyboard. Mas eu nunca testei esse equipamento novo. É, mole. Se não, não jura. Tchau.